A grande final chegou. Tânim Parry Brasil. Tânim Parry Brasil. Dias oito e nove de novembro na Speedway Music Park em Balneário Camboriú na tenda eletrônica. Mais de dez DJs. Presença do top DJ do som automotivo. DJ Cesar. Show nacional com MC Jack Maia. Performances. Lavacar sexy. E o grande desafio do século. Borracha das duas maiores potências sonora do mundo. Constellation G2. Caminhão quebra tudo. Tânim Parry Brasil. Tânim Parry Brasil. Dias oito e nove de novembro na Speedway Music Park em Balneário Camboriú. Tânim Parry Brasil. O melhor evento automotivo de Santa Catarina. Tânim Parry Brasil. Simplesmente um mega evento. Tânim Parry Brasil. Tânim Parry Brasil.